massa né esse aqui é interessante também tem que tomar cuidado e tem umas ligações aqui são até difíceis de ver o que acontece mas a correta é mais tranquilo de ver mas vou dar uma dica de como se enxerga isso aqui talvez para quem tem a dificuldade de enxergar esse estilo de desenho no desenho padrão quem está acostumado de circuitinho né o quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano já vi várias questões do Enem com essa tabela até 10 miliamperes dor e concentração contração muscular de 10 miliamperes até 20 miliamperes tem aumento das contrações musculares de 20 miliamperes até 100 miliamperes parada respiratória que vai ser o foco aqui dessa questão de 100 miliamperes até 3 amperes fibrilação ventricular acima de 3 amperes parada cardíaca e queimaduras a corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada claro e da resistência elétrica média do corpo humano por que ele fala que a corrente depende da tensão e da resistência ora vocês lembram né a primeira forma você aprende o eletrodinâmico basicamente ou a segunda não sei uri primeira lei primeira lei é de ohm primeira lei de ohm u igual a ri então o i depende do u e do r porque o i na verdade ele é u dividido por r se você isolar observe que quanto maior a resistência menor o i ou melhor o que a gente vai ver aqui quanto menor for a resistência do circuito maior é o i se eu fixar o u tá faça atenção esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele esse último fator é o que a resistência elétrica média do corpo humano que seca a pele seca apreta a resistência elétrica da ordem de 500 kilo ohms resistência grande corrente pequena mas se molhada pode chegar até a apenas 1 kilo ohm então quando você está com a pele molhada sua resistência elétrica cai lá para baixo e o que isso favorece que para uma mesma tensão a corrente que atravessa o corpo é muito maior por isso é perigoso ficar andando mais perigoso que o normal ficar perto de energia ela é com o corpo molhado apesar de incomum é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts não é comum mas é possível depende se você tiver corpo molhado considere que o indivíduo com a pele molhada ou seja, vou supor aqui uma resistência nessa ordem de grandeza vou colocar essa aqui sofreu uma parada respiratória como eu falei, parada respiratória aí você vai para a tabelinha se ele sofreu uma parada respiratória porque a corrente que atravessou o corpo dele está de 20 miliamperes até 100 miliamperes ah, tem dois valores, calma ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias aqui, os pontos A e B seriam os entornos da bateria seria o circuito, porque seu corpo vira o circuito quando você pega nos dois polos da bateria seu A e a corrente em você, seu próprio corpo vai virar o circuito para onde a corrente vai passar tá certo? beleza qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? antes de olhar as associações de bateria vamos ver mais ou menos são baterias de 12 volts quanto seria a tensão para que ele tivesse parada cardíaca com baterias de 12 volts ele não está só com uma ele pode estar mexendo com várias baterias de 12 volts aqui todos os desenhos tem duas mas vamos lá vamos fazer U igual a RI ou seja, I igual a U sobre R eu vou fazer para os dois casos para o 20 e para o 100, para os extremos tá? ah, é, eu quero achar U eu quero achar U que é a tensão equivalente da associação de baterias aqui daqui a pouco eu falo associação de baterias então quando o R vou supor 1 kOhm ou seja, 1.000 Ohms e o I eu vou começar com 20 miliamperes 20 mili é 10 a menos 3 amperes aí você vê que o mil corta com 10 a menos 3, né? que dá 1 então a tensão que ele podia estar encostando quando ele colocou os dedos em volta da associação de baterias era no mínimo 20 volts e no máximo vou fazer o R igual a 1.000 e o I vão pegar 100 miliamperes 100 vezes 10 a menos 3 corta, corta então a DDP em que ele encostou o dedo ele pegou no A e no B é alguma coisa entre 20 e 100 volts então se as baterias tem 12 volts eu consigo chegar a 20 volts o que explica o acidente olha que legal vamos só lembrar que a associação de baterias, os geradores funciona como? vou ser mais sucinto aqui quando eles estão em série eu tenho aqui E1 E2 então você percebe que em série é polo positivo ligado ao polo negativo da próxima pilha o polo positivo ou negativo da próxima pilha assim vai o E equivalente a associação equivalente dos geradores colocar 3 fontinhos aqui é o E1 mais E2 mais E3 você soma os geradores e cuidar quando está em paralelo aqui muita gente se confunde só tem associação de geradores quando eles são idênticos por que professor? vou colocar mais aqui vou terminar e falar primeiro e o E equivalente é a medida de um deles só é eles tem que ser idênticos por que professor? porque se eles não forem idênticos por exemplo esse aqui tem 10 volts de força metromotriz esse aqui 5 volts acaba que esse acaba funcionando como gerador e esse aqui o menor vira motor e começa a pegar parte da energia para ele aqui forma um circuito interno do circuito onde parte da energia porque fica o polo positivo ligado ao polo positivo associação em paralelo e esse aqui é menor ele vira motor então parte da energia fornecida por esse gerador é transformada aqui nesse outro gerador e acaba voltando energia térmica o que seja ou volta para a energia química acaba funcionando com o seu carregamento de bateria como se fosse carregando a bateria então ele acaba roubando por isso que a maioria se você olhar muito os aparelhos eletrônicos acabam tendo associação em série que é essa aqui de pilha você coloca elas em série mesmo quando você coloca elas no seu controle remoto e parece que ela está lado a lado se você olhar vai ser o polo positivo ligado ao negativo e não positivo no positivo e negativo negativo que seria associação em paralelo então resumo da ópera eu preciso chegar pelo menos a 20 volts e eu só tenho duas todos os desenhos aqui tem duas baterias de 12 volts então eu tenho que associá-las em série eu tenho que encontrar o desenho que tem uma associação em série porque isso faria com que o U equivalente ou E equivalente se for ideal é igual a U de 24 volts se eu fizer em paralelo se elas supõem que elas são idênticas vai acabar dando 12 volts porque o E equivalente quando é associação em paralelo é igual ao E de uma das baterias em paralelo então vamos olhar aqui a calha que a letra A já sai direto a resposta negativo como você olha isso aqui se tiver dificuldade negativo é a barra pequena positivo é a barra grande positivo barra grande negativo barra pequena e aqui vem o resto do circuito que é o ponto A e o ponto B você entende que é o ré como se fosse o resto do circuito vindo aqui é isso que nós desenho aqui se não fica parecendo que eu estou ligando a bateria na bateria vou colocar aqui aqui tem um circuito então já está ligado em série positivo negativo só não está no sentido que eu coloquei aqui as baterias são viradas para o outro lado a barra grande está para cá mas é série positivo e negativo então vamos olhar porque as outras estão erradas nem todas eu vou conseguir explicar o que aconteceu aqui está ligado negativo e negativo e no resto da bateria os positivos no resto da bateria então você não tem associação em série você tem aqui o negativo o positivo aqui o negativo o positivo e aí você conecta no resto da bateria aqui acaba que se um fosse maior que o outro teria um gerador e um motor como os dois são supondo que os dois são idênticos uma bateria acaba meio que anulando a outra que é o que a gente vai ver na próxima questão que eu achei mais criativo e acho mais difícil essa aula então essa aqui está fora sinceramente isso aqui eu nem sei o que ele fez porque ele ligou por dentro de uma bateria na outra ligou positivo no positivo e negativo no negativo é como se tivesse as baterias prontas para ficar em série seria assim parecia que seria em série mas ele não fez isso ele ligou positivo no positivo então mesmo o desenho estando assim ele ligou positivo no positivo eu nem sei e aí saiu para cá o B e aí ligou no B e o negativo negativo ligou no A negativo negativo e A acho que é algo assim realmente eu nem sei exatamente posso estar enganado mas não é a resposta aqui ele ligou positivo no positivo e os negativos para fora ou seja positivo no positivo positivo no positivo e os negativos aqui falando assim de novo eu vou ter um anulando o outro porque são idênticos e aqui eles estão ligados em está negativo no positivo mas veja bem esse aqui é o que podia dar confusão lembra que o Enem sempre coloca um que te deixa meio grilado com o pulgo atrás da orelha é esse aqui se você olhar esse desenho aqui deixa eu ver se consigo fazer aqui ele é positivo e aqui o negativo e aqui ó ele ligou no negativo no positivo e aí a corrente segura para cá e vai para lá é mais ou menos parecia que era em série mas não é porque o circuito está espalhado para lá tá então isso aqui não é uma conexão em série não sei o que seria ter um nome específico apesar de ser positivo e negativo para ser em série tem que ser positivo e negativo e o circuito expandir para os dois lados isso aqui é uma conexão em série e aí a corrente vai passando aqui aqui ele ligou elas assim como se fosse um paralelo um semi um circuito interno aqui em série mas isso aqui não vai não é o que joga para fora porque o A e o B estão aqui tá é diferente né não é um circuito que você vê em exercício vestibular mas de qualquer maneira esse aqui é o que você vê letra A que é a resposta e aí a e aí Se inscreva no canal.